Achei que o programa pôde focar pontos diferentes, tanto do aspecto positivo quanto do negativo, falando das coisas boas dos centros socioeducativos e também das coisas ruins, da precariedade, da falta de estrutura, da falta de financiamento. O programa pôde também mostrar aos adolescentes que tiveram sucesso após a medida institucional, que conseguiram alcançar os objetivos e também aqueles que continuaram nos atos ilícitos. Eles não conseguiram sucesso com o seu planejamento, com o seu sonho. Achei muito importante o programa ter como telespectador o próprio adolescente, poder avaliar e julgar se isso é ou não realidade. Hoje a mídia passa muitas questões negativas. O que vem repercutindo bastante sobre o adolescente infrator, sobre o delito, essa repercussão, a maioridade penal, o tempo que ele vai permanecer internado, o que é. Agora, mostrar o outro lado, isso é uma coisa que dificilmente a mídia coloca. Dificilmente a mídia mostra o lado positivo, o esforço que o adolescente vem fazendo, o que ele faz para conseguir alcançar os objetivos, o sucesso após a medida institucional. Também a questão do acompanhamento da equipe dentro do processo, a família inclusa. Diferentes das dificuldades também que ele enfrenta após a instituição. Diferentes das dificuldades também que ele enfrenta após a instituição.